Se você pudesse explicar pra uma pessoa leiga Que nunca ouviu sobre isso na vida Tipo, ah, quando a gente fala Quando eu falo isso pra pessoas que nunca ouviram Soa como machista Eu até me surpreendi Quando eu fui falar assim Ah, você acha que você tem uma energia mesmo feminina E o seu namorado masculino Fala, feminina e masculina? Como assim? Como se o que é de homem eu não posso fazer? A mulher fala assim E aí eu me senti um machista Tóxico, trouxa ali Mais uma vez, tá vendo a bebezinha Estão me caminhando pra esse lado por perguntas E você conseguiria dar uma breve explicação Do que é essa energia? Por que que é isso? Eu tenho uma ótima metáfora Pra exemplificar isso E eu tenho uma professora que eu conheci em 2015 Que ela dizia assim Num relacionamento, você só pode ser uma coisa Você não pode ser duas coisas Tem duas pessoas Uma pessoa precisa ser uma coisa E outra pessoa precisa ser outra coisa Porque elas se complementam Então a questão da polaridade A gente primeiro começa com essa questão de se complementar Se são iguais, elas não se precisam Então esse relacionamento vai virar uma amizade Vai virar um relacionamento de trabalho Vai virar outra coisa Pra que exista polaridade Pra que exista atração É preciso duas pessoas diferentes E por isso que a gente naturalmente Até pra ter um bebê Precisa de um homem e de uma mulher É isso que acontece E aí o que a professora gostava de dizer? Ela dizia que num relacionamento você escolhe Você precisa escolher Você vai ser a motorista Ou a motorista Ou a passageira Aí ela falou Quando ela dizia isso pras pessoas As mulheres principalmente Ela trabalhava com mulheres Elas ficavam Não, eu quero dirigir Eu quero dirigir Mas eu também quero poder sentar no banco Aí ela dizia que as pessoas que querem os dois São as pessoas que não conseguem manter relacionamentos Porque elas não conseguem fazer nada bem Elas não conseguem ficar no lugar delas E elas estão o tempo inteiro tentando competir Pelo lugar da outra pessoa Então eu já vou explicar mais sobre essa Essa dinâmica do motorista passageiro Que é super legal Mas tudo isso Só pra antecipar Ele é um movimento Quando a gente escuta isso A gente acha que a gente está tentando colocar uma regra em cima de alguém Mas na verdade A mulher vai se sentir muito melhor Estando num lugar E o homem vai se sentir muito melhor Estando num lugar Então não é sobre ser uma regra Não é sobre como eu penso É uma observação natural E se a gente estiver bem conectado com o nosso corpo E através dos exemplos que eu vou dar aqui As mulheres e os homens vão perceber o que faz sentido ou não Se forem bem honestos Então vamos lá Isso, se forem bem honestos Desculpa te interromper Porque qualquer coisa que você falar As pessoas vão falar É, mas não são todas as mulheres Não são todos os homens Mas existe sim uma Igual eu já falei aqui Uma raiz assim Uma Algo dentro da gente Que se você for honesto Você vai sentir Você vai entender Sim Isso se chama Claro que existem algumas exceções Mas a grande Grande maioria das pessoas Vai estar dentro desse padrão E isso se chama Estar muito conectado com a realidade Quando você está conectado com a realidade Você vê como as coisas são feitas As coisas que vão dando certo E as coisas que não dão certo E vê a própria história do mundo Vê como você chegou até aqui Você veio, né Aqui Através de uma força feminina E de uma força masculina Verdade Então vamos pensar no motorista e passageiro Tá, você ia dar seus exemplos É isso que você vai falar? Isso, eu vou dar seus exemplos Não vai deixar se perder Aí vamos supor assim Um cara Gosta de mim Sei lá, me vê A gente trabalha juntos E ele fala assim Pô, quero levar a Ariana pra sair Vamos lá E aí o que ele faz? Geralmente, tá? Ele vai iniciar um contato Então ele vai falar assim Ariana, eu quero sair com você E tal E quero te levar em tal lugar Ele está sendo o quê? Ele está sendo um motorista Ele está planejando uma viagem pra gente E eu estou sendo convidada pra essa viagem E eu tenho a escolha de dizer Se eu quero fazer essa viagem ou não Eu olho pra ele e falo Tá Eu quero ir nessa viagem Então, metaforicamente Eu estou decidindo entrar nesse carro Pra experimentar se aquele carro é bom Se aquela viagem vai ser bom pra mim E se aquele destino me faz bem E o trabalho do motorista É o quê? Direcionar pra onde a viagem vai É pilotar esse carro É estar atento pra todas as coisas E o que faz o motorista feliz é assim Putz, a minha passageira está muito feliz A minha passageira está bem alimentada Se ela precisar fazer uma parada pra ir ao banheiro Eu posso parar A gente está com a música num som que está bom pra ela A temperatura está gostosa O motorista tem prazer em liderar Conduzir Acho que conduzir é a melhor palavra aí Essa viagem E o que é o trabalho da passageira? O trabalho da passageira é receber essa viagem É falar assim Uau, que gostoso Eu posso ficar aqui ouvindo a música Eu estou vendo a paisagem A gente está conversando Eu vou sendo Eu recebo essa viagem Eu sou conduzida E eu me expresso Através da comunicação da passageira Da comunicação feminina Com esse motorista Então eu posso falar assim Estou com frio Aí ele vai falar Poxa, então eu vou Diminuir o ar-condicionado Então essa passageira Ela não está submetida A fazer o que o motorista quer Ela vai se expressando E como esse motorista quer o melhor Para a sua passageira Porque ele quer uma companhia na viagem E ela, como ela fica melhor nesse lugar De passageira Onde ela pode relaxar Ela escolheu o motorista que ela confia Ela vai ser guiada Para um lugar maior Que ela talvez ainda nem conheça Mas que esse homem Aqui a gente está falando Que o motorista seria o homem Ele está criando todo esse destino E isso é muito natural para o homem É muito natural para o homem conduzir É muito natural para o homem planejar É muito natural para o homem se antecipar As necessidades E aí a mulher fica nesse lugar Onde ela recebe Ela recebe essa viagem E ela se expressa Mas vamos para a vida real Nossa Vamos começar assim Aí muitas mulheres Muitos relacionamentos começam assim Você entra no carro com esse homem Né? Essa é uma metáfora E você começa a viver com ele Só que aí o que a mulher começa a fazer Por exemplo Ela... E claro, às vezes o homem está realmente Sendo um mau motorista Mas muitas vezes a mulher começa assim Ela vê assim Vai mais devagar Está indo muito rápido Não, desliga o ar-condicionado Faz não sei o que Ela começa a perceber Que ela não confia tanto no motorista E ela começa a tentar liderar essa viagem Então ao invés O motorista está ouvindo isso, né? Faz tal coisa Faz assim Faz assado Quem nunca viajou com uma mulher aqui, né? Tipo, vai mais devagar Tem uma lombada Cuidado com o cachorro Olha o cachorro na lua E a pessoa começa a falar tudo o que está acontecendo E aí, esse homem Nesse lugar de motorista Ele tem duas... Ele tem três opções Ele está sendo... Tem uma pessoa competindo agora Pelo lugar de motorista Ele está assim Não, espera aí Quem está liderando essa... Quem está conduzindo sou eu Você quer ficar no lugar de motorista? Aí ele pode fazer o quê? Ou ele vai brigar Começar a brigar com ela Cara, não me trata assim Começa uma treta Medir força, né? Medir força Ou ele vai falar assim Eu gosto tanto da minha passageira Aí é um homem que eu digo Que é o bom menino, né? Que geralmente está ainda Tentando agradar a mãe Ele vai falar assim Eu gosto tanto dessa mulher Que eu vou fazer mais uma vez A vontade dela Eu vou então para o lugar do passageiro Já que ela quer conduzir Ou esse homem Se ele estiver muito bem No masculino dele Muitas vezes ele vai falar assim Olha Eu... O jeito que você viajar é esse Eu gosto de conduzir Eu gosto de oferecer o melhor Para a minha passageira E eu estou vendo que você não confia em mim Então eu vou me retirar Tá? E aí o que acontece com o homem que fica? Que é o que a gente mais vê Nos relacionamentos hoje Um homem que foi para o lugar de passageiro E a mulher que foi para o lugar de motorista Tudo isso A mulher começa Ah, agora essa viagem vai, né? Agora vai ser do meu jeito A primeira meia hora, né? A primeira meia hora Agora vai ser a minha música Vai ser a minha temperatura Vai ser devagar como eu gosto e tal Aí ela começa Começa a sentir uma dor nas costas Assim, nossa, estou ficando cansada aqui Aí ela olha para o lado E ela vê o quê? Meu, ele está dormindo Meu, ele está ouvindo música Ele está curtindo a vista Eu não acredito que ele está fazendo isso Eu estou aqui dirigindo esse carro Que é o que mais acontece no relacionamento Que é Ele está jogando videogame Ele foi jogar futebol Ele está fazendo tal coisa Ele deu um tiro na cabeça aqui No meu dia, galera E aí Essa mulher começa a reclamar Que ele está no lugar de passageiro Aí o cara vai lá e fica Mas eu não estou entendendo Antes tu queria dirigir Só que o que essa mulher não percebe? Que conduzir é pesado para ela Toda vez que a mulher conduz Por mais que no primeiro momento Ela fale Agora é do meu jeito Na cabeça dela fica assim Eu não posso confiar nele para dirigir Então eu tenho que antecipar Se vai ter uma lombada Eu tenho que ficar de olho no mapa No GPS Ela começa a se preocupar demais com o relacionamento E ela não percebe Que isso não faz bem para ela Porque ela está desconectada do sentir dela E aí ela começa a olhar para o lado E começa a culpar esse motorista Esse passageiro E que talvez não era um bom motorista também Sim, é Por ter permitido essa inversão, né? Exatamente Porque talvez ele realmente causou problemas ali Ele errou o caminho e tal Mas quanto mais essa passageira fala assim Você é o motorista Você resolve isso E eu fico no meu lugar Eu confio em você Mas esse motorista pode se aperfeiçoar Claro que existem exceções Existem pessoas que estão muito comprometidas Que não estão disponíveis para irem ainda para o masculino Mas a grande parte dos homens consegue fazer esse movimento, tá? E aí começam então as brigas das relações Que é a mulher hoje no masculino Ela pega o volante Mas ela também quer estar no lugar do passageiro E aí esse homem fica no lugar do passageiro E ele começa a esquecer o que é conduzir E ele começa a curtir ficar ali Isso não é muito bom para ele Porque por mais que ele esteja curtindo Ele está longe de tudo aquilo que faz bem para ele Porque hormonalmente, biologicamente, psicologicamente O homem foi feito Você não se sente vivo, cara Não se sente vivo Olha que lindo isso É verdade Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados Que não vêm aqui para o YouTube para nenhum outro canal Além de concorrer também a sorteios mensais Para vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!